O corpo nada mais é do que o reflexo energético do seu estado maior, daquilo que os homens não entendem, que a ciência tenta explicar, essa energia que faz mover esse ser e a falta de energia, ou a falência energética que provoca as doenças. Quando vocês ouvem falar sobre cuidar da alma, é para que o corpo se anime. O corpo sem alma nada é. O corpo sem alma não tem vida. O corpo não se sustenta sem alma. A alma, a alma é você, com seus conhecimentos, que vive da forma como quer viver, buscando uma razão, um sentido na sua vida. Quando os corpos começam a reagir, aparentemente, involuntariamente, provocando doenças, sem que perceba, o ser humano vai ficando depressivo, ele vai se isolando. O espírito vai se ausentando do corpo. O corpo vai enfraquecendo-se. É onde surgem esses males que o ser humano utiliza dos estímulos artificiais para reiniciar o campo energético. Usam-se muito os medicamentos, muitos estímulos, mas basta um, o amor. O amor, basta o amor, basta o amor para que os corpos voltem a viver. Mas que amor é esse? O amor, a vida. O calor. O calor presente. Amigos. Amigos presentes. Amigos felizes. Amigos que não reclamam, mas amigos que motivam e que devolvem àquele que está enfraquecido vontade de viver. É uma luta muito grande a ser feita. Amigos. Amigos. Amigos.